Cê já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Maxine, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou a minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Ondeia! Chegou a grande final! Kurt MC vs Mike Zim Geral com a mão pra cima e Vamos celebrar o dia de hoje muito especial É só os índios mais pesados da tribo que em Zezé Isso é batalha, não sei! Isso é batalha, não sei! É só os índios mais pesados da tribo que em Zezé Isso é batalha, não sei! Isso é batalha, não sei! E vem geralzinho Uou, 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 uou Suave, 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 suave Mas que quando eu pego o microfone você sabe que agora não se atrapalha O que fala desses cara que perde a amizade só pra ganhar a porra de uma batalha? Ei, você sabe mano, você sabe que freestyle é agora no desafora Primeiro você é cobrado aqui dentro E depois você é cobrado lá fora Eu vou rimando no sapatinho A aparência é do Eminem Mas a fofoca é do Gominho Fala das mina dos outros no improvisado Só que quando o Draco falou da sua mina, irmãozinho Você fica revoltado Ei Não paga de simpatia Pega o seu bar que navega no seu marzinho de hipocrisia Na moral, você tá ligado, meu mano O que eu faço freestyle agora é a pupila que dilata Nada no mar de hipocrisia Porque sua rima cante é tudo pirata Aí, agora eu vou fazer rima na hora Entendeu? Deixa eu passar assim, ó, bem Rô, 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 rô Presta atenção Fazendo freestyle, meu mano, você dá bacilo Máximo respeito ou choice Não desrespeitei a ase Você quem tá apoiando logo um talarico? Cala a boca Até porque eu tenho disciplina O Draco falou da minha... Que foi, rapaziada? Vixe, tô metendo louco Você tá ligado, meu mano? Você tem disciplina? O Deca me atacou no freestyle Ao invés de bater nele Eu respondo com rima, moro? Pode pá Faço o meu papel Respondo com rima Mas também respeito o Johnny Que vai pra cima do neo A questão é freestyle Você tá ligado, mano? Essa é a parada Às vezes nós perde a cabeça no palco Mas no palco não mando decorada Essa é a nossa diferença Seu vagabundo Venho falar de mim E logo você que fala da família de todo mundo Clima 10 Clima 10 Vai lá, varanha Puxa esse grito aí Vamos lá, rapaziada Primeiro ódio na cara Sangrento Os menores aqui mandaram muito E eu quero muito para o respeito Pra quem curtiu as rimas de Mike Tô de olho Ok Cante Mãos Vamos para as mãos Mãos para o Mike Olha aí, mole Deu o Mike, eu acho Calma Marcha Mãos para o Cante É isso 1 a 0 Mike 1 a 0 Mike Para vocês Cante terminou Cante começa Certo Certo Mãos para o Cante Tô pedido Rapaziada Joga a mão para o Ota Eee Joga a mão para cima Na verdade Se você não perder o busão Vai perder o trem Joga a mão para cima Se você não vai perder o trem 1 a 0 Mike 1 a 0 Mike 1 a 0 Mike 1 a 0 Mike Eee Eee Ei Passou a rima na hora Se tá ligado Meu mano Esse verso já deu Pode ir pra meu mano Que agora o verso é meu Você é cobrado na fora Fala adeus Porque o Grau que encostou na batalha E você se escondeu Qual que foi? O que é que eu falo agora? Faço uma rima na hora Você não elabora Você sabe meu Manu Que eu animo esse baile O Drega falou do meu filho Quando eu tiver um filho com uma venenosa Você vai ter raiva do freestyle Só que eu respeito ele na disciplina Respeito ele, Joyce Azzy Você e Rima, morô? É isso aqui que eu faço É isso que eu amo, pode pá que eu não tô por ibope Rima ganha de rima, mano Para de decorar quando a batalha é de hip hop Mas de caro no tempo 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 Eu me escondi no calque Freestyle agora não diz a fora Colo na aldeia toda a edição Aquele playboy não me cobrou até agora Faço um freestyle aqui no pra sempre Chama o crau que te dupla Eu bato nele e nem você Freestyle agora não disputa Falou de talarico? Não tem talarico, não sou amigo de Greggs Respeita o suco de fruta Freestyle não corrói Você tá ligado, mano, que agora é o cante que agora se dói Sabe por que eu cante, mano? Agora se dói Brigou com o choice Só pra defender o calque Por acaso agora você é advogado de playboy Na moral, é strike Ensinei pro super hip hop Como que se mata o super hip hop Boa noite, rapaziada Boa noite, rapaziada Boa noite, rapaziada Vai ser o maqui 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 Essa é a platéia da melhor do mundo Rapaziada Vamo de votação? Vamo de votação Se eu pedisse pra vocês gritarem o nome do DBC Eu já falo, grita o nome do DBC Mas não, é votação Votação Tá joia? Barulho para as imaginas Gad Marcos Mike! Mike Zin, campeão da edição da Pisteira! Palmas pra musica que é família! Bob, 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 Bob! Aí rapaziada, deixa eu dar um salve aqui pra vocês! Rima ganha de rima, sempre vai ser assim, tá ligado? Não desrespeitei a família do Choice e eu jamais faria isso, certo? Quando eu subi no palco eu falei, mano, me beijo em você! Entendeu? Porque ele tem filho também e não sabe qual que é a luta! Quando eu falei a rima do Talarico, foi de uma outra batalha com o Dreka! Não é o Choice, tá ligado? Vocês não se ligou, moro? Mas aí, batalha, batalha, Mike ganhou de mim com rima, mano! Não tem essa, parabéns a ele que é o campeão da edição! É isso aí! Ué, eu vou fazer um freestyle rapidão! Tô com o desafio aqui, mano! Tudo começou em um freestyle, eu brinquei de rocai Hoje eu rimo pra milhões, hoje eu rimo pra milhões, hoje eu rimo pra milhões É isso aí! É isso aí!